Fala, galera animal, beleza? Aqui é o Drunk, mas como vocês estão trazendo mais um gameplay The Far Cry 4, cara. E no episódio passado, a gente protegeu as plantações de ópio. Cuidado o que, caralho? Porra, mal iniciei, já vem os... os da avião ali, os ucrinando. Então, cara, no episódio passado, a gente defendeu as plantações de ópio, que era a ideia da Amita, e o Sabal era contra, que a gente tinha que escolher. Ou protegia com a Amita, ou queimava com o Sabal. Eu escolhi proteger porque não adianta a gente libertar o povo, sendo que o povo vai morrer de fome, tá ligado? Não tem economia pra gerar o país. Hey, Jay, não dá pra explicar como salvar aquelas plantações importantes pro futuro de Kirat. Suprimentos, armas, munição, veículos, tudo que o Caminho Dourado precisa pra lutar contra a paga em mim. Na verdade, eu duvidei de você. Naquela primeira vez, em Banapur, eu só vi o Sabal com sua marionete. Mas você não é uma marionete, é. Agora eu posso ver do que você é capaz. A diferença que você fez. Você não viu Kirat antes da... Eu tinha seis anos quando meus pais falaram que eu tinha que me casar. É esse o mundo que Sabal quer ter. Ele está tentando voltar para a idade das trevas. Mas você e eu... Formamos uma boa equipe. Agora eu gostaria da sua ajuda para proteger as estátuas de Kirat. Paul está tentando destruí-los como parte de uma campanha para afastar pessoas do Caminho Dourado. Estou nessa. Vamos esquentar o cachorro, bora. Seu apoio foi imprescindível para mim. Sai! Sai! Vá! Bom. Eita, caralho. O que a gente atropelou aqui, mano? Porco? Não, o Tapirco. Quase. O Tapirco é como se fosse uma anta. Tem que ir para lá, eu sei, mas... Aqui está mais rápido de pegar algumas coisinhas, queimar um... Rasgar um pôster e pegar um baú. Olha só. Show! Cara, como é que a gente vai para lá, mano? Eita, caralho. Mano, eu vou fazer uma coisa muito estúpida, tá ligado? Tipo, eu sei que o bagulho é estúpido. Vocês não precisam nem dizer, velho. Se você não vira... Ah, não. Está aqui. Ué? Travei. Ah, não. Ah, aqui, ó. Vamos calar aqui. Bom, já deve estar tudo na putaria. Não adianta puxar o arco para a stealth. Se bem que minha arma tem silenciador, mas, né? Aqui é a melhor arma possível. Ah, não. Caralho, mano. Caralho, velho. Ah, não. Não cai. Fudeu. O que é? Não cai. Ah, caralho. Ah, no. Ah, não. Quase, 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 até chegava lá em cima agora. Ah, mas o jogadinho da granada foi massa, velho. Tem outros? A gente tá com uma A12 agora. A A12 aqui, essa é massa. Você é louco, Giovanni? Ué, errei. Errou! Cadê a escada? Cadê? Calma, relaxa, Clever. Um RPG. Tem coisa pra caralho aqui. Vai pra banha, fião. Como é que se... Ah, não, ele tá aqui, ó. Estamos aqui, mas há cadáveres por todo lado. Procurem do laia. Estou no meu caminho. Em meio minuto, estamos aí. Duvidoso ter esse launcher aqui. Eu vou descobrir o que foi aqui, ó. Ai, caralho. Em meio minuto, estamos aí. Ai, caralho. Toma. Estamos indo até aí agora. Oi, 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 oi. Ah, tá. Porra do... Um pouquinho helicóptero. Ah, errei. Capiroto. Caralho. Caralho. Porra, outro helicóptero, mano. GG. GG. Vem, Tigrado. Vem. 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 Esse é o escuzão. Vou precisar que faça mais uma coisa, hein, gente. Sei que ia pedir demais depois de tudo o que fez. Mas preciso que ache um modo de bloquear o caminho até as estátuas. E, ó, por quê? Porque Sabal vai desperdiçar guerreiros para protegê-la. Estamos em guerra. O caminho dourado tem problemas maiores. Bloquear. Bom, eu vou levar isso aqui, porque, né? Por... Porque, né? Acho que vai ser mais útil, neste caso aqui, o arco. Porque, né? Uou, o 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 o. Ah, só tenho um. Hum, duvidoso. Espera aí. Ah, não podia ter feito isso. Bom, GG. Uou, protegendo os gigantes adormecidos. Preciso vê-los. É importante, mas não posso dizer mais nada pelo rádio. Venha a Xanath, por favor. Cadê? Vamos arrancar mais um pôsterzinho, só para encerrar o brique. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Uou! É engraçado, AJ. Quando veio para Kirat, pensei que limparíamos a casa juntos. Espanaram as prateleiras, mataram os terroristas. Kirat precisa de uma limpeza de primavera, tirar o velho e etc. Você é o mercenário de alguém, não faz o seu tipo, meu garoto. Por que acha que Amita e Sabal tentam com tanta força te persuadir? Eles têm medo de você, AJ. Eles deveriam beber. Mano, uma grande tancou a puta, tá ligado? Fifty cents aqui, mano. Para honrar. Eu sempre espero um pouquinho depois de cada missão Porque as vezes o pagamim Sempre liga, tá ligado É bacana escutar o pagamim Sempre falam Muita merda Mas então tá galera, espero que vocês tenham gostado A gente fez essa missão Foi fácil, cara, em relação àquela outra De proteger os campos De coisa Caralho, velho O bagulho é louco Tá de fora, Manolo Puta que pariu Vem Cusão Cusão Só vem Então tá galera, só vou vender as tralha aqui Liberado RBG Delícia Beleza galera, então tá Vou comprar aqui Então no mais seria isso Um grande abraço pra todo mundo Uma excelente semana E até a próxima Tchau Tchau